Galera, a gente sabe que quando o assunto é a poder de luta, Goku e Vegeta estão sempre lá em cima na disputa pra saber quem é mais poderoso do universo de Dragon Ball. E a gente vê isso como eles treinando constantemente pra superar sempre os seus limites. Só que por outro lado, tem a galera que não precisa treinar pra ser mais forte. E a gente viu isso em vários exemplos, né, na história de Dragon Ball, com o Gohan, com o Broly, com o próprio Frieza também. São galera que tem o potencial, né, que já nasce com o dom de serem poderosos. E é sobre essa galera que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamenha-Kamenha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamenha-Kamenha no like, pra dar aquela moral, porque você ajuda bastante, você não sabe o quanto você ajuda quando deixa o seu Super Kamenha-Kamenha no like. E também não esquece, se você curtiu o canal, gosta dos vídeos aqui no canal, se inscreve no canal e também ative as notificações, pra ficar perdendo vídeos de notícias, análises e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre pra nosso cumprir membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeo de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Potencial. É a palavra determinante, né, pra um ser do universo de Dragon Ball se tornar cada vez mais poderoso, ser poderoso, justamente por causa disso, porque já nasceu com esse potencial dentro dele. Bom, agora você falando desses personagens que eu falei aqui agora, que eu acabei de citar agora, que é o Gohan, que é o Broly, o Freeza, o próprio Goten e Trunks também, que eles, né, quando apareceram lá na saga de Majin Buu, eles demonstraram um grande potencial se transformando em Super Saiyajins, ainda quando crianças, e também agora a gente teve a Pan, né, a Pan que agora apareceu pra gente de vez pro cano de Dragon Ball nessa... nessa parte agora desse filme, Dragon Ball Super Super Hero, e demonstrou ele ter um autocontrole muito grande, né, o próprio Piccolo chegou a dizer que ela tem um controle sobre o que melhor do que o Gohan tinha quando era criança. Mas falando em Gohan, quando era criança, o Gohan quando tinha 4 anos de idade, né, que era um ano mais velho que a própria Pan, ele conseguiu superar tanto o Goku contra o Piccolo, até o Haditz também, né, o Goku e Piccolo que treinaram bastante, do Piccolo não, porque o Piccolo era novinho ainda, né, mas o Goku treinou Dragon Ball inteiro, e chegou ali no final do Dragon Ball clássico, quando ele enfrentou ali o Piccolo, ele estava com 400 e pouco de poder, e ele tinha dito ainda lá no começo do Dragon Ball Z, que ainda continuou treinando depois da batalha contra o Piccolo, mas mesmo assim, né, o Gohan com 4 anos de idade, ele conseguiu superar não só o Goku e o Piccolo, como disse aqui agora, como também conseguiu superar o vilão que tinha aparecido, que era super mega poderoso, na época, é claro, né, que foi o Haditz. E o detalhe que quase ninguém lembra disso daí, ou não para pra prestar atenção, é que o Gohan não precisou treinar, galera, o Gohan tinha 4 anos de idade, e o próprio Goku disse que a Tietchan não permitia que ele treinasse o Gohan, que ele não tinha esse contato com artes marciais, nem sequer com um soquinho na árvore, nada. Então, o Gohan, ele já tinha esse poder dentro dele, natural, sem nenhuma utilização de treino ou coisa do tipo. Então, você percebe isso daí, porque o Gohan já nasceu com esse dom de ser poderoso. Então, hoje em dia, né, a gente vê o Gohan se transformando em Dragon Ball Super Super Hero, naquela transformação do Gohan Bash, que é muito poderoso também, né, só que, assim, o pessoal fica questionando, ah, mas o Gohan não tá treinando, galera, o Gohan é dessa maneira, ele não precisa treinar pra ser mais poderoso, ele só precisa ter vontade de lutar, ele precisa de um incentivo, no caso, alguém correr no perigo, ou uma situação de crise, que ele acaba despertando o seu poder oculto. E pra você que acompanha Dragon Ball Z, desde o início, né, que foi a trajetória toda do Gohan ali, foi em Dragon Ball Z, você sabe que o Gohan sempre ficou mais forte assim. Ele superou, assim, o Hadith, ele conseguiu dar uma canseira no Nappa, com esse poder, no próprio Vegeta, no Frieza, nas forças especiais de Newton, então você percebe que tudo isso daí foi moldado pro Gohan ser forte dessa maneira. Até que chegasse lá na Saga do Céu, né, ele conseguisse despertar, após o treinamento com Goku na Saga do Tempo, é claro, ele conseguiu despertar um poder tão grande, mas tão grande, que superou até o seu pai, né, ainda que não estava em Super Saiyan comum, e logo após, ele conseguiu superar até o Céu, né, que era o vilão mais poderoso da sua própria saga, é claro. Mas voltando a falar sobre Dragon Ball Super Super Hero, o problema da transformação do Gohan em Dragon Ball Super Super Hero, na minha opinião, foi a forma que foi desenvolvida. Por que eu falo isso? Porque de repente o Gohan tá ali, né, tranquilo e calmo, sem se preocupar com nada, e o Piccolo vai latiçar ele, e a forma que foi feita, que foi trabalhada essa, como posso dizer, essa trama, pra que o Gohan ficasse nervoso no final, e se transformasse, era aquela transformação maravilhosa, eu gostei bastante da transformação do Gohan, foi essa daí, foi a forma que foi trabalhada, que foi conduzida, até que o Gohan se transformasse no final do filme. Porque, na minha opinião, existem várias formas diferentes, tem mais de 10, só contar aqui, eu posso ficar falando aqui o vídeo inteiro, de formas diferentes, pro Gohan se transformar no filme, que seriam mil vezes melhor, que essa forma que ele se transformou, que essa motivação que ele teve, pra se transformar, em Dragon Ball Super Super Hero. E pra mim, essa transformação faria muito mais sentido, se ela acontecesse no Torreiro do Poder. E por que eu tô falando isso? Porque no Torreiro do Poder, estava em um jogo o quê? O destino do Universo 7 inteiro. E até que chegasse até o final, que o Universo 7 fez aquele pedido lá, pro Super Shenlong, a gente não sabia qual seria o desfecho, dessa história. A gente não sabia, se todo mundo ia retornar, com o seu pedido, do Android 17. Então, esse peso, de perder, de ser apagado da história, da existência, e se perder esse Torreiro do Poder, seria mais que o suficiente, mais que uma motivação suficiente, pro Gohan despertar esse novo poder, de Gohan Best, que a gente viu agora, no filme Dragon Ball Super Super Hero. Agora, no filme, como eu disse aqui agora, essa motivação do Piccolo sendo ferido, por mais que o Piccolo seja como se fosse um pai pro Gohan, o mestre do Gohan, o mestre do Gohan, na história de Dragon Ball, só que é assim, a gente sabe que tem desfeira do dragão, a gente sabe que tem meios possíveis, pra conseguir reverter, todo esse mal que o Cell Max, estava causando no Piccolo. Então, na minha opinião, se colocasse ali a Pan, mais em perigo, no lugar do Piccolo, aí sim, pra mim faria muito mais sentido, até porque a Pan é uma criança, e é uma criança que é filha do Gohan. Então faria muito mais sentido, na história, se a Pan estivesse em perigo, ou se tivesse o destino, se tivesse em jogo, o destino de todo o Universo 7, como teve lá no Torino do Poder, aí sim, seria motivação suficiente, pra mim, no caso, do Gohan se transformar, como ele se transformou no filme, Dragon Ball Super Super Hero. E assim, se a gente for parar pra analisar, todo o histórico do Gohan, em Dragon Ball, a gente vê que faz total sentido, ele se tornar mais poderoso, sem precisar treinar. Porém, todavia, na minha opinião, como disse aqui agora, foi muito mal conduzido no filme. Eu achava que, essa transformação do Gohan, ela deveria ter um estágio, um estágio de presídio, assim como teve o instinto superior, uma forma inicial, pra só depois, ele continuar trabalhando em cima disso aí, pra se transformar. Ou colocasse uma situação de maior gravidade. Assim como foi no Torino do Poder, que se perdesse o combate, seriam todos eliminados, de uma vez por todas, seriam todos apagados, de uma vez por todas. Agora falando sobre o Frieza, o Frieza que causou uma polêmica, nesse último capítulo do mangá, de Dragon Ball Super. E antes que você saiba correndo do vídeo, pode ficar tranquilo, quando não vai dar nenhum spoiler, relacionado ao mangá de Dragon Ball Super. Beleza? Eu só vou falar aqui sobre os poderes, sobre o potencial do Frieza em específico. Mas voltando aqui com o assunto, assim como o Gohan, o Frieza foi apresentado pra gente, em Dragon Ball Z, como um ser muito poderoso, né? Um ser que tinha um potencial gigantesco. E era, não era só potencial, né, galera. Era poder puro, porque o cara era muito forte. Mas ao contrário do Gohan, o Gohan só ficava forte, quando ficava nervoso, tinha aqueles picos de energia, o Frieza era poderoso o tempo todo. E a gente viu isso em Namekusei, quando ele disse, cada vez que ele queria ficar mais forte, à sua vontade, ele ia se transformando gradativamente, pra superar os seus adversários. Só que o detalhe é justamente esse que eu falei aqui agora. Ele ia se transformando à sua vontade. Ele ia liberando o seu poder, conforme o adversário ia ficando mais poderoso. E isso mostra pra gente, o tamanho do potencial do Frieza. Por quê? Porque você percebe, que ele foi superando todo mundo ali, né, até que chegasse no confronto, contra o Goku Super Saiyajin. E ele conseguiu rivalizar com o Goku, transformado em Super Saiyajin, por um bom tempo ali, né, até que fosse derrotado pelo Goku no final. Então, galera, justamente isso que me faz entender, e aceitar também, é claro, né, todo esse avanço de poder do Frieza em Dragon Ball Super. Porque, assim, se o cara, galera, o cara tinha um poder que rivalizava, né, aí ele com o Super Saiyajin, tinha mais de 100 milhões de poder, sem treinar. Então, você imagina essa criatura treinando. Então, por isso que, quando o Frieza apareceu lá em Dragon Ball Super, né, lá antes disso, lá no seu filme, o Renascimento de Frieza, com aquele poder gigantesco ali, que rivalizava com o Super Saiyajin Blue, eu não fiquei nem um pouco surpreso, né, mesmo tendo treinado tanto pouco tempo, né, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Justamente por causa disso, por causa de todo o seu potencial que ele apresentou, né, que ele demonstrou pra gente, lá em Dragon Ball Z, rivalizando com o Super Saiyajin, sem ao menos sequer treinar por um mísero dia. Só que o maior problema do Frieza ter ficado tão poderoso treinando por pouco tempo, na minha opinião, foi a forma que eles executaram essa ideia. Porque, pra mim, a ideia foi legal, a ideia foi boa. Ter o Frieza ali treinando por alguns meses, e superando os poderes do Super Saiyajin Blue. Porém, né, a forma que eles jogaram essa ideia, que eu não gostei muito, porque foi muito corrido no filme, e quando chegou no anime, né, pra mostrar, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais detalhada, que o Frieza ficou poderoso, como foi o treinamento dele, eles não mostraram, eles literalmente pularam essa parte, e já jogaram pro Frieza chegando na Terra ali, pra enfrentar o Goku. E por isso, eu não gostei, eu não curti muito essa execução. Mas a ideia apresentada, ela bate certinho, né, com o que foi mostrado do Frieza, com todo o histórico do Frieza, em Dragon Ball. E agora, falando sobre o Broly, que é um personagem que eu não poderia deixar de colocar nessa lista aqui, de jeito nenhum, até porque, o cara, é o poder em pessoa, né, o potencial em pessoa, tanto é, né, galera, quem te viu lá no filme dele, né, Dragon Ball Super Broly, ele batendo de frente, tanto com o Vegeta, quanto com o Goku, né, na sua forma base ainda, né, ele na sua forma base, ele conseguiu dar uma surra no Vegeta, e depois, uma surra no Goku, né, no Super Saiyan God. E depois que ele se transformou em Super Saiyan, piorou mais ainda, né, nem o Goku e o Vegeta lutando juntos, transformados em Super Saiyan Blue, foram capazes de frear o monstrão. Tanto é que eles se viram obrigados a ter que realizar a fusão pra conseguir deter o Broly no final do filme. E o detalhe, galera, é que eles fizeram isso de uma maneira bem rápida, né, porque pra não dar tempo pro Broly ir evoluindo, né, ir ficando cada vez mais nervoso e ir evoluindo o seu poder cada vez mais. E se você for parar pra analisar, dentre esses personagens que eu falei aqui hoje, né, sobre o Gohan, sobre o Freeza, o Broly, pra mim, né, na minha opinião, é o que tem mais potencial. Por que eu tô falando isso? Porque ele foi o único que conseguiu superar tanto o Goku e o Vegeta transformados em Super Saiyan Blue sem precisar treinar. Ele só fazia aqueles lances lá que eles faziam no Planeta Vampa lá, mas aquilo pra mim não é considerado como treino. Ele pra mim é considerado como, tipo assim, como um lazer do Broly relacionado àquele quando ele lutava com aquele monstro lá chamado Bah, virou amigo dele, enfim. Ele não tinha um treinamento adequado, aquele treinamento que a gente costuma ver em Dragon Ball, ele não tinha esse treinamento. Então, sem esse treinamento, ele conseguiu alcançar esse poder máximo, esse poder super mega poderoso que tinha o Goku e o Vegeta e o Trapassa ainda sem precisar treinar. E é justamente por causa disso que ele conseguiu alcançar esse poder superior ao Super Saiyan Blue do Vegeta e do Goku também lutando juntos, é que eu coloco ele como o maior potencial, né, na história de Dragon Ball. Porque por mais que o Frieza e o Gohan possam estar mais poderosos que o Broly na atualidade, eles treinaram antes, né? O Frieza também treinou duas vezes antes e o Gohan várias vezes desde que ele apareceu em Dragon Ball Z. O Broly, pelo contrário, só apareceu treinando agora em Dragon Ball Super Super Hero pra controlar a sua raiva, né? Pra conseguir controlar os seus poderes. Então, por isso, eu coloco o Broly na frente de Gohan e de Frieza também. Em relação ao Goten e Trunks, eu não coloquei eles aqui na lista justamente porque eles não estão sendo tão aproveitados, né? Deve ir lá na Saga Buu. Na Saga Buu, tu viu que a gente teve um aproveitamento muito bom, né? Lá lutando contra o Majin Buu, quase conseguiu decidir a saga, porém, depois daquilo ali, o Goten e Trunks foram literalmente esquecidos. Então, eu preciso que eles sejam mais explorados, né? Atualmente em Dragon Ball Super pra poder analisar melhor, né? Todo o seu potencial. E agora, em relação a Pan, a Ubi, que vai aparecer mais pra frente e a Bra também, eu não posso ter nenhuma análise concreta em relação a esses personagens. É claro, eles têm um potencial gigantesco, mas pra mim, eles têm que mostrar através de feitos no próprio anime, no mangá também de Dragon Ball Super, que eles são capazes de competir a nível de poder, A nível de potencial com toda essa galera, né? Com Gohan, com Frieza, com o Broly. Aí sim, se depois que eles têm mostrado pra mim os seus feitos dentro da história cano de Dragon Ball, aí sim eu posso analisar melhor, né? As situações de Pan, de Ubi e de Bra também. Mas se eu tivesse que montar um ranking e dizer pra vocês quem eu acho que tem o maior potencial da história de Dragon Ball, eu colocaria em primeiro lugar, eu colocaria o Broly, em segundo, eu colocaria o Frieza e em terceiro, eu colocaria o Gohan. E em quarto, ali, né? O Goten junto com o Trunks. Assim, você pode falar, ah, mas o Goten e o Trunks se transformaram em Super Saiyan antes que o Gohan. Beleza. Mas, galera, o que foi apresentado do Goten e o Trunks foi só até a saga de Majin Buu. Após isso aí, o Goten e o Trunks, ó, ladeira abaixo. Então, eu não posso colocar o Goten e o Trunks na frente do Gohan justamente por falta de aproveitamento dos dois dentro da série. E o mesmo serve pra Pan, Ubi e Bra. Até que eles têm alguma demonstração de poder, né? Que mostra que o seu potencial seja maior, né? Do que esses personagens que eu falei aqui agora. não tem como ter parâmetro nenhum. O único parâmetro que a gente tem, que a gente tem, né, com esses três personagens é a de Dragon Ball GT, que é oficial, porém, não é mais canônico. Então, não tem como te contar, tirar isso como parâmetro pra analisar esses três personagens. Beleza? Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora, eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Quem você acha que tem mais potencial na história de Dragon Ball? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha! Kamehameha!